Música Fala galerinha do Youtube, beleza? Que floquinhos? Bom galera, eu tô trazendo mais um vídeo aí pra vocês, né? Bom galera, hoje eu tô aqui com um mod Muito legal Mas antes de falar desse mod Eu preciso esclarecer algumas coisas pra vocês Não teve vídeo nessas, acho que duas semanas, eu acho que faz Porque galera, eu estava viajando Isso sim, viajei bastante nesse final de ano Não parei direito em casa, não consegui gravar Muito barulho aqui em casa e tal Não ia dar certo Mas agora eu tô aqui trazendo mod Vai ter vídeo aí todos os dias no meu canal Pode passar que vai ter um mod aí Mods, galera, agora eu já tenho horários Mod vai sair ao meio dia Se não sai mod ao meio dia é porque aconteceu alguma coisa aqui em casa Todos os dias Meio dia está saindo o mod E às 6 horas, galera Eu não sei o que eu trago Entendeu? Tipo, eu vou ver e tal Porque eu tenho bastante coisa pra trazer E tal, bastante série, bastante coisa Então tem que, tipo, o tempo tá rolando aqui Tá difícil Mas vamos lá que todo mundo quer ver o mod e não é da minha vida, né? Vamos lá então Ai, eu buguei tudo Aí Bom, galera, hoje eu tô aqui com o mod de fornalhas Isso Fornalhas Galera, essas fornalhas são muito boas Eu tô aqui com bastante item aqui e tal Agora Aqui está de ferro Fornalha de ferro Primeiro eu vou mostrar o que elas fazem Depois eu vou mostrar os craftings Olha lá Essa aqui ela ferve, tipo, dois negócios ao mesmo tempo Tipo, eu posso pôr dois carvão e dois aqui Porque vai dar tudo aqui, ó Aí eu posso pegar aqui ou aqui, ó Assim Esse aqui eu vou pegar aqui e esse aqui eu vou pegar aqui, ó Certo Aqui tem a nossa de ouro Daqui a pouco eu vou mostrar os craftings pra vocês Essa aqui já é um pouquinho mais rápido E aqui, 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 isso aqui Olha Aqui está a nossa de diamante Vamos por aqui Ferver bacon Vai bem rápido ela Imagina a Joby Zidion agora A Joby Zidion é meio que assim Meio bugadona de dois e dois Só que só pode dois Ela é devagarzinha e tal Mas tudo bem Agora essa aqui, ó Essa aqui chama Nerdy Rock Fornalha Galera, primeiro Vocês vão ter que estar com Flint Steel ou isqueira Do jeito que vocês quiserem falar E clicar em cima dela, ó Aí já vai estar funcionando Aqui, ó Ela não vai carvão Ela vai fogo em cima dela Só tem que tomar cuidado Pra não fazer igual eu Deixa eu acertar tudo isso aqui de Joby Zidion Vai ser com isso aqui mesmo Vai Aí vocês podem pôr aqui, ó Processo lento, eu acho É muito lento, ó Pra ferver uma batatinha É muito difícil Muito Ah, como eu posso explicar pra vocês Muito devagar, né Deixa eu tentar bolar alguma coisa Aqui, aqui Aqui, que eu já tive uma ideia melhor que essa Aqui, deixa eu pôr aqui de novo Eita, nóis Eita, nóis Tá pegando fogo, bicho Tá bom Eu vou tentar pôr lava aqui Será que vai? Não vai Vai que lava mais rápido Não, é só com o Flint Steel mesmo E raiva Mas vocês podem ver que, tipo Eu achei que era melhor, né, galera Tipo assim, eu não tinha visto esse mod ainda Eu tinha visto em... Ah, 1.7.10 e tal Mas lá no 1.7.10 Essa aqui era melhor Mas é que ela é muito lenta Isso que é o 1 E ela só funciona com um espirinho Deixa eu reconstruir aqui A gente já viu que ela é muito lenta Bom, enquanto tu vai fazendo aí Eu vou mostrar os craftings aqui pra vocês Primeiro, vocês vão ter que ter bastante fornalha No mínimo 8 Entendeu? Você tá com as 8 aí Você vai precisar da rocha do Nether Porque é óbvio que vocês sabem onde pega Vocês vão contornar aqui Ótimo Fez a Nether Rock Fornalha Aí pra fazer A de diamante e a de ouro A gente faz assim Fez a de ferro Aí tira essa Põe a de ferro E contorna a de ouro Fez a de ouro Põe a de ouro Contorna a de diamante Pimba Deixa eu baixar um pouquinho Do meu volume aqui Dos porcos Porque eles tão gritando demais Deixa eu ver aqui Esse aqui pode baixar tudo Esse aqui deixando 50 50 Animais Esse aqui tá bom É que eu esqueci de baixar Bom, a gente já viu que esse aqui é um lixo Que é de obsidian Também não é tão rápida Mas ela ferve dois de uma vez E claro que a de diamante é mais rápida Eu não sei porque não veio pra cá Mas tudo bem Olha lá Isso aqui serve, galera Pra vocês fazerem survival Com mods e tal Que é muito bom Você vai ferver várias coisas e tal É igual essa aqui Se eu pôr um pack De batata Vai demorar Quotas Quotas Não vou nem pôr Porque vocês já sabem que demoram Moracotas Mas essas aqui são muito rápidas A melhor pra você fazer é de diamante Olha isso, galera Tem espaço pra muita coisa Fora os carvão, né Que também tem que conseguir Também é difícil conseguir carvão Todo mundo sabe disso Só esperar agora Galera, não é Tipo, não precisa ser pôr tudo isso de carvão que eu coloco É porque eu coloquei Lógico, porque eu estou em game mod Então, tipo assim Eu fiz tudo isso Eu coloquei Três packs de porco aí Só vai tipo Acho que dois Por aí Mas aqui é bom Que tipo assim Se acaba o seu carvão O outro vai Acaba de novo O outro vai Isso é bom também E Não devia nem estar fritando bem Porque tem muito porco aqui Mas tudo bem E bom, galera É tipo assim, galera Eu tenho uma pasta Aqui no meu computador Lotada Lotada de mods Sim Uns bugas aí Eu ia trazer um outro mod Não ia trazer esse mod fornalha Sim, eu ia trazer depois Tem um mod, galera Que eu tenho aqui Eu não vou revelar Pra ninguém esse mod Ele é muito bom Mas buga bastante No criativo Eu não vou deixar o nome dele Não vou deixar ele Mas se vocês quiserem Se esse vídeo chegar A 20 likes aí Né Eu trago esse mod Ah, e lembrando, galera A gente bateu 80 inscritos Muito obrigado aí A todos que me ajudaram A todos que deram aquela força Pro canal Divulgaram o canal Eu agradeço A muito vocês E obrigado Bom, galera Eu vou deixar esse vídeo aqui Por fim O link do mod Vai estar aí na descrição Caso vocês queiram Baixá-lo Ah, e galera Pra quem vê meus vídeos Recentemente Viram que eu fiz um vídeo De mods Como instalar mods Assistam ele Não o último Que eu trouxe Tipo Não O primeiro lá Que eu trouxe Assistam esse último Porque ele é Eu explico melhor as coisas Lá no último Eu não expliquei muita coisa Porque eu só fui fazendo E tal Não servindo Muitas pessoas Porque muitas pessoas Jogam no Craftland Ou no Technique E fica meio difícil E chega pra mim E fala que não dá Se você tá com essa dúvida O Skype também Vai estar aí na descrição Eu ajudo vocês Só ligar lá E é nóis, galera Falou Valeu E fui E aí E aí E aí